Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Almeida Brito e este é meu canal. Então já convido você pra deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e assistir comigo até o final. Vem! Chama na pegada que a partir de agora tem porrozão na roça, rochona pra você curtir. Porinho do secado, junho e churizado com ele, cantou. Chama pra dançar que é show de bola, me rei, rochona, vai. E assim, assim, rochona. Porrozão na roça. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolchão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu me cascar de bala, derrubar o bolchão. Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado, cinco horas da manhã e nós botando pegada. A vaqueria é tudo bem, tá tudo embriagada, só tá eu e meu parceiro. Vamos cascar de bala! Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, nós não pegamos a vaquejada, nós não pegamos a vaquejada. Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, nós não pegamos a vaquejada, nós não pegamos a vaquejada. O final de semana tem, nós vamos para o boilão Eu e casca de bala, derruba o bolichão O final de semana tem, nós vamos para o boilão Eu e casca de bala, derruba o bolichão Vai rolar muita cachaça e um paredão de gato Cinco horas da manhã, e nós botando pegada As vaquerias tudo belo, já tudo embriagado Só pra eu e meu parceiro, tu nunca compara Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedimos a vaquejada, nós não pedimos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedimos a vaquejada, nós não pedimos a vaquejada É Júnior Estilizador Morrozão na roça, mora em Rio do Teclado Morrozão na roça, mora em Rio do Teclado Logo eu me arrependi, ela fez macumba A madeira não subiu, a madeira não subiu Eu me envolvi com a macumbeira A madeira subiu, eu tomei 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 E bota pra aparecer, bota pra aparecer, vem Eita, essa aqui é forrozão na roça, rochão Bora lançar forrozão, bota lançar forrozão, vem Bota na perna, rochão Tira o pé do céu, tira o pé do céu, vem Rochão, vem, vai chão Eu me envolvi com a macumbeira Logo eu me arrependi Ela fez macumba, a madeira não subiu Eu me envolvi com a macumbeira Logo eu me arrependi Ela fez macumba, a madeira não subiu Eu disse porra, caralho Puta que pariu Ela esqueceu Foi no asozinho Eu disse porra, caralho Puta que pariu Ela esqueceu Foi no asozinho Eu tomei, a madeira subiu 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 Eu tomei, chama pra nós Vai, chama, vem Podem lá pegar uma nossa forma Forrozão na roça, rochão Chama, vem Chama pra nós Vai, chama Bora, não vem pra nós Vai Porrozão na roça Vem Essa é nossa Composição Juninho Estilizador Eu quero saber Se você me dá uma chance De te ver de novo Garota Para fermentar Meus pensamentos Fertes Para curtir A sua brisa Sem você Aqui complicar Tô querendo relembrar Esse seu jeito Me fascina Vem cá Safada Então chega, vai Vem pra cima do papai Então chega, vai Vem pra cima do papai Ela rebola, mas não cai Ela rebola, mas não cai O bicho é boa do carai Então chega, vai Vem pra cima do papai Então chega, vai Vem pra cima do papai Ela rebola, mas não cai Ela rebola, mas não cai O bicho é boa do carai Ricardo Alves De Vidações e Funções De Groirás Sucesso, meu patrão Eu quero saber se você me dá uma chance de te ver de novo Garota, para fementar meus pensamentos vértices Para curtir a sua brisa Sem você aqui complicar, tô querendo relembrar Esse seu jeito me fascina Vem cá, safada Então chega, vai, vem pra cima do papai Então chega, vai, vem pra cima do papai Ela rebola, mas não cai, ela rebola, mas não cai O bicho é boa do carai, então chega, vai Vem pra cima do papai, então chega, vai Vem pra cima do papai, ela rebola, mas não cai Ela rebola, mas não cai, o bicho é boa do carai Eita, forrozão na roça, dinestinizador Vem, vem, bora em ninho dos teclados Bora balançar, bora balançar, que isso aqui é forrozão na roça, rochudo, amigo Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós bota a pegada Até no pé de serra, embaixo do Juazeiro Encherou o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, vou dançar no coladinho Nós vingolindo o canapilha, gosto e conduzindo Farrando a cidade, é bom praia, pagode e balando Vaquejada, é vaquejada, a galera do Império é diferenciada Vaquejada, é vaquejada, barrando a cidade, é bom praia, pagode e balando Vaquejada, é vaquejada, a galera do Império é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós bota a pegada Até no pé de serra, embaixo do Juazeiro Encherou o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, vou dançar no coladinho Nós vingolindo o canapilha, gosto e conduzindo Farrando a cidade, é bom praia, pagode e balando Vaquejada, é vaquejada, a galera do Império é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Farrando a cidade, é bom praia, pagode e balando Vaquejada, é vaquejada, a galera do Império é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Chama pra não saber Olha a pegada, olha o sonho Isso aqui é forroso na roça e dinheiro E o porcê vai pra todo o Brasil, por ti Bora galinha, jogo pior E aquele abração, bora dançar Bora dançar Ele gosta do desmatelo, moído de vaquejada Paga de rapariqueira, só sai com a mulher casal Pega dinheiro, emprestado, torra tudo com caixa Não sabe ele que a passagem dele já tá carimba Ele gosta do desmatelo, moído de vaquejada Paga de rapariqueira, só sai com a mulher casal Pega dinheiro, emprestado, torra tudo com caixa Não sabe ele que a passagem dele já tá carimba Pega toda mulher casal Que cruzão, seu camivinho Chama, bora dançar Tá pedido no agiota, mas não pede forrozinho Pega toda mulher casal Que cruzão, seu camivinho Chama, bora dançar Bora dançar Chama, bora dançar Ele gosta do desmatelo, moído de vaquejada Paga de rapariqueira, só sai com a mulher casal Pega dinheiro, emprestado, torra tudo com caixa Não sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gosta do desmatelo, moído de vaquejada Paga de rapariqueira, só sai com a mulher casal Pega dinheiro, emprestado, torra tudo com caixa Mas sabe ele que a passagem dele já tá carimba Pega toda mulher casal Que cruzão, seu camivinho Chama, bora dançar Bora dançar Bora dançar Eu gosto de assim A mostra de É bom demais Você vai, bora dançar Chama, chama Essa é nossa, hein? Boa rosa da roça Essa é do nosso grande amigo Eduardo Viala de Carnaval Ela sabe que eu não presto, mas elas gostam assim De um vaqueiro que é fuleiro, raparigueira e novinho Tá chegando sexta-feira, eu vou partir pra vaquejada Vou dar essa beijada na boca e tomar muita gelada Ela sabe que eu não presto, mas elas gostam assim De um vaqueiro que é fuleiro, raparigueira e novinho Tá chegando sexta-feira, eu vou partir pra vaquejada Vou dar essa beijada na boca e tomar muita gelada E tomar muita gelada Ai, cachorro Boa rosa na roça Júlio e chuzado A rocha morrinho dos teclados Eita Ela sabe que eu não presto, mas elas gostam assim De um vaqueiro que é fuleiro, raparigueira e novinho Tá chegando sexta-feira, eu vou partir pra vaquejada Vou dar essa beijada na boca e tomar muita gelada Ela sabe que eu não presto, mas elas gostam assim De um vaqueiro que é fuleiro, raparigueira e novinho Tá chegando sexta-feira, eu vou partir pra vaquejada Vou dar essa beijada na boca e tomar muita gelada E tomar muita gelada Ai cachorro, ai cachorro Ai cachorro, ai cachorro Estúdio A Chama na pressão, papai Vem com o forrózão da roça, minha Aqui é ao vivo, hein Baby, if the side of the line Baby, if the world's too late Baby, if the side of the line Vem com o forrózão da roça, minha Aqui é ao vivo, hein E ela chega envolvente, com a sentada diferente Novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto e botei compressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia E ela chegou envolvente, com a sentada diferente Novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto e botei compressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia Vem novinha Eita Chama na pressão, papai Júnior estilizado Forrózão da roça Móra em Iudas Tegla Dúlzão da roça, minha Eita Móra em Iudas Tegla Dúlzão da roça, minha 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 Eita E ela chega envolvente, com a sentada diferente Novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto e botei compressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia E ela chegou envolvente, com a sentada diferente Novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto e botei compressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia Esse é o morenho dos teclados Porrozão da roça, minha Juninho estilizado Eita 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 Bora balançar, bora balançar, minha Isso aqui é forrozão da roça, rochão Lá pra você conseguir Ó ninguém nos teclados, chega pra cá Bora dançar com a rica Eu tô botando, é no tutano Eu tô botando, é no tutano Puxa o fone, safoneiro, que o ponta das Eu tô botando, é no tutano Puxa o fone, safoneiro, que o ponta das Eu tô botando, é no tutano Tô botando, é no tutano Puxa o fone, safoneiro, que o povo tá dançando Baqueiro, batendo, bota Mulher, dança no piseiro Puxa o fone, safoneiro E que o ponta das Eu tô botando, é no tutano Eu tô botando, é no tutano Puxa o fone, safoneiro, que o ponta das Eu tô botando, é no tutano Eu tô botando, é no tutano Eu tô botando é no tutan, eu tô botando é no tutan Eu tô botando é no tutão, tô botando no tutão O chifóreo safoneiro, que o povo tá dançando Paqueiro batendo bota, mulher dançando piseiro O chifóreo safoneiro, e que o povo tá dançando Eu tô botando é no tutão, eu tô botando é no tutão O chifóreo safoneiro, que o povo tá dançando O vull bandera do fruto Eu tô botando é doulitanto O sacho fora o safoneiro, que o povo tá dançando E o fpoon safoneiro, que o povo tá dançando Eu tô botando é doulitanto O sacho fora o safoneiro, bota pra location Bota pra location Isso aqui é porrota na rodeirinha Já está bem,vessegская música Chama, dá pra guarda Olha que eu tô com o pé enxado, mas não paro de beber Eu tô com o pé enxado, mas não paro de beber Eu tô com o pé enxado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé enxado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, e quem não bebe vai morrer A mulher me mandou, eu parar de beber E se eu não parar, o pau vai comer O que eu falei pra ela, vou falar pra você Quem bebe tá morrendo, e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé enxado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A mulher me mandou que eu parar de beber E se eu não parar, o pau vai comer O que eu falei pra ela, vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé e choro, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrendo e chama Sexta-feira meia-noite parei na convênia, esse é balinho de gela, parei de merda Pra ver se tirava o tocho pro descocho que eu tava de beijar a boca Que não era dela, nem dez, nem vinte, tá sentada na bandida Mas a fada vale mais que a sua, no olho em fãs eu vejo uma mina pelada Mas em uma se compara fora, o que você mandava se menoa, se menoa, se menoa Ai que saudade que eu tô, daquele love do jeito Do seu perfume de cento e noventa e nove, camisinha de sabor No banco da Maró, mola, desce, mola, sobe Ai que saudade que eu tô, daquele love do cheiro do seu perfume de cento e nove, camisinha de sabor No banco da Maró, mola, desce, mola, sobe A camisinha de sabor no banco da Maró, mola, desce, mola, sobe Eu sexta-feira meia-noite parei na convênia, esse é baldinho de gela, parinho de merda Pra ver se tirava o gosto do descojo que eu tava de beijar a boca, que não era dela Nem tese, nem vinte, tá sentada na bandida, mas a fada vale mais que a sua No olho em fãs eu vejo uma mina pelada, mas em uma se compara fora, o que você mandava se menoa, se menoa, se menoa Ai que saudade que eu tô, daquele love do cheiro do seu perfume de cento e nove, camisinha de sabor No banco da Maró, mola, desce, mola, sobe Ai que saudade que eu tô, daquele love do cheiro do seu perfume de cento e nove, camisinha de sabor No banco da Maró, mola, desce, mola, sobe A camisinha de sabor no banco da Maró, mola, desce, mola, sobe Por rosão na roça Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro exceção, metade putaria, metade coração Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro exceção, metade putaria, metade coração Por rosão na roça Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro exceção, metade putaria, metade coração Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro exceção, metade putaria, metade coração Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Eita Juninho, estilizador Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Vem Chabro tá sabendo que eu sou na magaceira, que eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Mas calma bebê, chegou essa hora Esperou a vida toda pra me dar Mas calma bebê, eu tô no meu apê Botando o cenário pra você, pra ti Chama a gata pra dançar, isso aqui é forrozão na roça Juninho estilizado Eita Moreninho dos teclados Mas calma bebê, chegou essa hora Esperou a vida toda pra me dar Só tive agora Mas calma bebê, eu tô no meu apê Botando o cenário pra mostrar pra ti Chama a gata pra dançar, isso aqui é forrozão na roça Juninho estilizado Eita Porrozão na roça Ei amor Eu vou te mandar um Pix Com o valor da passagem da Top Tô te esperando na rodoviária Ei amor A minha casinha é simples Mas o meu amor é chique Já preparei a cuspice e a luz de vela Cajuína bem gelada Eu vou te amar Vem pra cá Vem pra cá Que a minha rede tá te esperando O amador faz RENK 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 O amorzinho da gente RENK 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 O amador faz RENK 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 O amorzinho da gente RENK 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 Ei amor Eu vou te mandar um Pix Com o valor da passagem da Top Tô te esperando na rodoviária Ei amor, a minha casinha é simples Mas o meu amor é chique Já preparei o cuspuz e a luz de vela, cajuína bem gelada Eu vou te amar Vem pra cá, que a minha rede tá te esperando O amado faz rec, 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 rec O amor sim dá gê, rec, rec, rec O amado faz rec, 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 rec O amor sim dá gê, rec, 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 rec Porração na rosa Já uma gata pra dançar, papai Jama as bichinhas, vai rolar esquema no flujo de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem o hino de vaquejada Oi no chão, mulher forró, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa no interior Porração na rosa, hoje um estilizador Festa no interior Eita, pressão Porração na rosa, hoje um estilizador Festa no interior Chama a gatinha, vai dançar, papai Chama as bichinhas, vai rolar esquema no flujo de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem o hino de vaquejada Oi no chão, forró, mulher forró, cachaça e som de paredão Pode chamar que vem curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa no interior Festa no interior Isso é junho, estilizador Porração na rosa, vinhê Hoje um morrinho dos teclados Vem, vem Bora dançar, forró, vem Isso aqui é forró, dona rosa, vinhê Chega pra cá, mãe, dançar com a gente Bora, minha galera, minha show, bora, bora dançar, forró, vai Bora, francês, bora, maria, galera de faca, brava e pulo Quero dançar, o chão, vinhê Olha a balança, forró, a paquê já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, poeira subindo e bota pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com meu coração Vaqueiro, derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, forró, a paquê já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, poeira subindo e bota pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com meu coração Vaqueiro, derruba na faixa, morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu pegar nesse teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer virar gritar, cê vai amar o logozinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Cê nunca mais vai me esquecer Chama pra dançar, forró, vem Forrózão na roça, rochão, vem dançar com a gente, vem Minha galerinha achou o pior e aquele abraçando Vem dançar, vem dançar, vai dançar, vai dançar Forrózão na roça, rochão, vem Olha a balança, forró e o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, poeira subindo e bota pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com meu coração Vaqueiro derrubou na faixa, porém eu levo lá pro caminhão Olha a balança, forró e o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, poeira subindo e bota pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com a minha mente, com meu coração Vaqueiro derrubou na faixa, porém eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu pegar nesse teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer virar, gritar, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Cê nunca mais vai me esquecer Chama pra dançar porra, menino Dormindo que você esqueça Isso aqui é forrozão na roça, hein Bora dançar porra, bora dançar porra Vem na pegada, vem na pegada, vai chama Tchau Você tira o meu juízo, tem feitiço no olhar Me atiça com teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo, o teu beijo me deixa a dor Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, 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 joga o bumbum pro papai 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 Joga o bumbum, vai Forrozão na roça, hein Eita Moreninho dos teclados Você tira o meu juízo, tem feitiço no olhar Me atiça com teu fogo, eu me derreto Eu viajo no teu corpo, o teu beijo me deixa a dor Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar Vai, 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 joga o bumbum pro papai 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 Joga a bunda, vai Isso é Forrozão na roça, junho estilizado, papai E vocês gostaram desse vídeo? Gostaram, né? Eu sei que sim Então já deixa o seu like Compartilha, ativa as notificações Pra quando eu postar aqui no meu canal Vocês receberem, compartilhem muito